Oi pessoal do YouTube, estou aqui novamente para gravar um novo vídeo para vocês E para quem ainda não me conhece, sou Camila Linhares e seja muito bem-vindo ao meu canal E para você que ainda não é inscrito, gente, pelo amor de Deus, se inscreva no meu canal aí embaixo Esse botãozinho vermelho, gente, aí embaixo, porque não paga nada para se inscrever, é de graça E eu fico grata aí vocês se inscrevendo no meu canal, tá? E eu também peço para vocês também deixar aquele like que fortalece o vídeo também Porque eu gosto muito dos likes de vocês E eu vim aqui agora mostrar o resultado, né? Deixei vocês nessa curiosidade aí De como fica a umectação com o óleo de coco, né? Eu mostrei para vocês passando no vídeo anterior aí, que saiu ontem, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês como que é o resultado disso aqui, né? Como eu disse para vocês, eu passo antes e depois eu lavo o cabelo normal Lembrando, eu até esqueci de falar Que você tem que usar um shampoo que também se adequa e legal no seu cabelo Não adianta você botar o pior shampoo que você tem Ah, eu passei um negócio lá que vai ficar bom, vou usar qualquer shampoo Vou usar o shampoo de laranja que vai ficar bom Não vai ficar bom, tá? Lembrando, você tem que usar um shampoo bom também depois Um shampoo, não estou dizendo que você tem que usar um shampoo mais caro que tem no mercado Não, usar um shampoo que realmente funcione para você Tá? Se você gosta aí, eu usei no caso da Eoseve Mas se você gosta da Pantene, da Treceme Qualquer marca, gente, tá? Mas tem que ser um shampoo que fique legal para o seu cabelo Para também ver o resultado dessa umectação que eu fiz aqui Aí eu falei que eu ia gravar só no outro dia Estou aqui no outro dia, tá? Eu fiz o vídeo ontem Mesmo Mostrando para vocês como que passa e tal E alinhando o cabelo Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o resultado Por que eu falei que eu só ia gravar hoje? Pelo fato, gente, de... Eu não queria secar com secador, nem chapinha, nem nada Então, está aqui para mostrar na real Está até com onda aqui no meu cabelo Vocês estão vendo aqui, ó Então, para mostrar na real como que fica o cabelo Sem secador, sem nada Secou naturalmente, ó Sem uso de secador nem na hora nenhuma Olha o brilho do cabelo E olha a maciez, ó Até as pontas macias, ó Da raiz às pontas, ó Nada agarra Está vendo a maciez que fica o cabelo? É, essa é umaectação, ó Esse é o resultado para vocês, ó Resultado de umaectação Olha isso, o cabelo, ó Mega solto, mega hidratado, ó Sem pesar Olha isso, ó Façam que vocês vão ver Se você não viu o vídeo anterior Corre lá e vê Para saber direitinho como que eu passo Quanto tempo tem que ficar Como é que faz E lembrando, depois que passa o óleo de coco Eu esqueci de falar no outro vídeo Depois que passa todo no cabelo Né, do jeitinho Eu vim com pente Eu até passei esse pente aqui, ó Que é até da minha filha É um pente bem fininho Mas se você tiver um pente fino Né, você consegue passar Para poder alinhar o cabelo todinho Deixar nenhum fiozinho arrepiado, ó Consigo passar o pente de boa, ó Ó Viu? De boa Aí você passa ele, tá? Que isso ajuda muito Também para alinhar bem os fios Eu falei que tem que ficar bem alinhado E nesse período que você tem que esperar O produto funcionar até você lavar Fique com o cabelo solto, tá? Não amarre, não prenda Para não tirar o processo, né? Você vai fazer tipo uma Uma massagem para desestressar seu cabelo Você vai alinhar os fios todinho Com o óleo de coco Para depois, passou o tempo Que eu já falei lá no outro vídeo Você não viu Corre lá para você ver Quanto tempo tem que ficar E depois você enxágua lá Normalmente De preferência, gente No chuveiro Por quê? Você alinhou todo o seu cabelo assim Aí depois você vai para o tanque E vira ele de cabeça para baixo Depois para pentear você vira Ele de cabeça para cima Então o seu cabelo vai Né, tipo Vai andar na roda gigante Dando cambalhota e tudo mais E não vai dar certo Então o certo seria Lavar o cabelo no chuveiro Que ele vai ser lavado assim Alinhado Do jeito que você alinhou ele todinho Com todo o cuidado O tempo que você esperou Para poder fazer isso tudo Né, isso você vai ver Que o resultado vai ficar Muito melhor Tá? Essa é a minha dica de hoje Para vocês, tá? Mostrando o resultado Se você gostou Deixa o like no vídeo Que eu posso trazer mais vídeos Assim para você Tá? Vídeos assim maravilhosos E essa make aqui, gente Já está aí no canal Eu vou mostrar para vocês Como que eu fiz essa make aqui Já está aí no canal Saiu no dia 15 de agosto Porque foi o meu aniversário Eu fiz essa make especial Para vocês aí Para comemorar o meu aniversário De 32 anos Tá? E o vídeo já está aí Já saiu no dia 15 de agosto Às 15h e 15h Porque foi o horário que eu nasci Tá legal? O vídeo é muito especial para vocês Eu fiz com muito carinho Vai lá assistir também esse vídeo Dessa make maravilhosa Para vocês aí, tá? E eu deixo essa dica maravilhosa Para vocês Para cabelo Né? Ó, como que está meu cabelo Maravilhoso, né? E eu fui